Salve terra que aos céus arrebrada Nossas almas nos busque e possui A esperança nos verdes nas pragas A salade nas serras azuis Piauí, terra querida Reina do sol do Equador É presente a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Panaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo setão E levem pelas quebradas Pelas várzeas e chapadas Teu canto de exaltação Desbravando-te os campos distantes Na missão do trabalho e da paz Aventura de dois bandeirantes A semente da pátria das reis Piauí, terra querida Filha do sol do Equador É presente a nossa vida Nosso sonho, nosso amor As águas do Panaíba Rio abaixo, rio arriba Espalhem pelo setão E levem pelas quebradas Pelas várzeas e chapadas Teu canto de exaltação Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau